Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma medida anunciada pelo Estado-Maior Russo, visando o controle sobre todos os mercenários lutando pela Rússia. Uma medida que já foi duramente rebatida por Prigozim, o dono do Grupo Wagner. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium de maneira compacta e eficiente. Além do conforto, a sua palmilha antiperforante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. O seu forro Smartech Air garante a ventilação e transpiração interna, diminuindo o acúmulo de umidade. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Neste sábado 10 de junho, Nikolai Pankov, vice-ministro russo da Defesa, ordenou durante uma reunião do Estado-Maior Russo que todas as formações de voluntários que estão combatendo pela Rússia na Ucrânia deverão assinar contratos diretamente com o Ministério Russo da Defesa. Por voluntários, Pankov se refere não apenas a grupos de mercenários, mas também a todas as formações não-russas que estejam em combate, como é o caso dos chechenos do ditador Ranzan Kadirov, que inclusive já assinou o referido contrato logo no dia seguinte ao anúncio, entregando o controle direto de todos os combatentes chechenos para as mãos do Ministério Russo da Defesa. No entanto, dentre os mercenários, a reação está sendo bem diferente, com destaque para Yevgen Prigozim, o dono do grupo Wagner, que logo no dia seguinte ao anúncio, disse que irá boicotar totalmente aquela ordem e que o seu grupo de mercenários não assinará nada. O grupo Wagner foi criado em 2014 e justamente na Ucrânia, em resposta a um pedido feito por Putin ao seu amigo pessoal, o oligarca russo Yevgen Prigozim, um mafioso que passou a década de 80 em uma penitenciária russa, por crimes como sequestro e extorsão. Mas que em 2014 já era multibilionário, graças a grandes contratos entregues diretamente por Putin, envolvendo, por exemplo, a alimentação de todo o exército russo em regime de exclusividade. Em 2014, após invadir e anexar a Crimeia, Putin queria iniciar uma guerra separatista na Ucrânia, mais especificamente no Dombás. Mas para isso, precisava treinar e armar aqueles separatistas, entregando essa missão a Prigozim e ao seu recém-criado Grupo Wagner de Mercenários. O sucesso do Grupo Wagner em Dombás foi tão grande, que rapidamente surgiram outras oportunidades. Primeiro na Síria, onde a Rússia estava envolvida diretamente na Guerra Civil, desde 2015, e depois no continente africano, como no Mali e na República Centro-Africana, países que entregaram aos mercenários de Prigozim, as suas respectivas defesas institucionais. Em 2022, quando Putin invadiu pela segunda vez a Ucrânia, o Grupo Wagner de Prigozim foi novamente chamado, com Putin dando ao seu velho amigo, total liberdade para recrutar presidiários das prisões russas. Cerca de 40 mil detentos foram recrutados, com a promessa de terem as suas penas eliminadas, em troca de um destacamento de seis meses na Ucrânia. Com Prigozim usando aquela gigantesca massa de homens, para ataques de saturação no estilo ondas humanas, contra as posições ucranianas dentro e à volta de Bakhmut. Apenas em Bakhmut, durante nove meses de combates, Prigozim reconheceu a perda de mais de 20 mil russos, mas alcançou o seu objetivo, conquistando a pequena cidade. Após aquela conquista, anunciou a retirada do seu grupo da área, com aquelas posições tendo sido entregues às forças armadas regulares russas. Mas Prigozim não deu detalhes, sobre o futuro do grupo Wagner, não chegando a esclarecer, se continuariam lutando na Ucrânia, ou se iriam se concentrar no lucrativo mercado africano. Durante o tempo em que atuou na Ucrânia, Prigozim ficou famoso pelas frequentes, e muito duras trocas de acusações, com o alto comando militar russo. Chegando mesmo a nomear diretamente, o alvo dos seus ataques, o general Shoigu, ministro russo da defesa, e o general Gerasimov, o chefe do Estado Maior Russo. E neste domingo, 11 de junho, na sua resposta à ordem, para que o seu grupo assinasse um contrato, com o Ministério Russo da Defesa, Prigozim voltou a citar o nome de Shoigu, dizendo que ele não tem, nenhuma capacidade, para gerenciar, formações militares. O fato do general Shoigu não ser um militar, de não ter formação militar, e de nunca ter liderado uma unidade militar em combate, é muito usado por Prigozim para criticar as suas decisões, com isso voltando a acontecer agora em junho. Prigozim disse que o seu grupo de mercenários, já está plenamente inserido na cadeia de comando russa, e que segue, e sempre seguiu, as ordens do Estado Maior Russo. E por isso, ele diz que não tem nenhum sentido, ser obrigado a entregar o controle operacional, dos seus homens, ao general Shoigu. Com Prigozim dizendo, que a única explicação para isso, seria o desejo de Shoigu, em usar, em proveito próprio, a experiência acumulada, pelos seus mercenários em Bakhmut. De acordo com o pronunciamento, feito no dia 10 de junho, pelo Estado Maior Russo, o objetivo dessa medida, é o de legalizar aqueles grupos. E de fato, a Constituição Russa, proíbe expressamente, a existência de grupos de mercenários no país. O que significa que, legalmente falando, o grupo Wagner, é uma organização ilegal na Rússia. E todos os seus mercenários, podem ser presos, sem aviso prévio. Aliás, o próprio Yevgen Prigozim, o dono daquele grupo, pode ser preso, bastando para isso, uma ordem dos tribunais. Tribunais esses que, como todos nós sabemos, são controlados diretamente, por Vladimir Putin. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade, e com estampas incríveis. Azulejos, canecas, camisetas, e polos com temas militares, para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição, e confira todas as novidades. A propósito de alta qualidade, a propósito de alta qualidade, organizações служебной деятельности добровольческих организаций. Dóquimentam определенo подписание добровольческими отрядами do 1 eiole этого года contrato com o Ministério do Barão da RFA. Dóquim. Dóquimentam a na trabalhadores do Ministério da Obesa e na trabalhadores do S. O S. V. Wagner não vai aprofundar nenhum contrato com o S. A 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 S. K PN. A S. A S. A S. A S. E aí